Já faz mais de um mês que eu fiz a polinização dessa pitaia aqui ó, dessas pitaia né, tem duas aqui, tem mais outra aqui ó, aí ela já tá bem madurinha, tá bem molinha, eu vou tirar ela aqui, rodando né, tirar outra, essa outra, daqui a um mês ela já tá boa também, vamos ali para a mesa para nós fazer o teste aqui, voltar aqui para ver como é que fica dentro, ó, é da vermelhinha ó, quando eu plantei ela eu não sabia se era da vermelha ou da branca, mas ainda bem que é da vermelha mais gostosinha viu, vamos fazer o teste aqui, bom demais, tem um gostinho de fruta de palma, só pode descascar assim também ó, é a primeira vez que eu tô abrindo ela né, mas a gente vai pegando as manhas, olha como ficou, ficou bem legal essa aqui viu, agora corta, aí ficou igual a fruta de palma né, liga aí nos comentários se vocês já comeram pitaia. Tchau, tchau.